Você já ouviu falar em doença de Chagas? Sabe quando você deve se preocupar? Neste vídeo vou te falar das formas de transmissão, principais sintomas, evolução da doença, diagnóstico e muito mais. A doença de Chagas é um problema muito mais comum do que as pessoas imaginam, principalmente nos países da América do Sul, América Central e do México. No Brasil, estima-se que mais de 3 milhões de pessoas são infectadas por essa doença. Por ainda ser muito presente no Brasil, acho importante você saber mais sobre esse problema. Então, o que é a doença de Chagas? A doença de Chagas é uma inflamação causada por um micro-organismo, um protozoário parasita chamado tripanossoma cruzi. Esse protozoário, que não é visível a olho nu, é transmitido pelas fezes de um mosquito, conhecido principalmente como barbeiro. Mas tem lugares no Brasil que ele é conhecido por chupão, procotó ou bicudo. Falando assim, não fica claro como você pode pegar essa doença. Por isso, eu vou explicar melhor as 4 principais formas de transmissão. A primeira e mais conhecida é a chamada vetorial. O mosquito barbeiro pica a pessoa sugando o sangue. Logo depois da picada, ele costuma evacuar, ou seja, eliminar suas fezes. Se esse barbeiro tiver o parasita da doença de Chagas, esse micro-organismo é liberado na pele da pessoa. Até aqui, a pessoa ainda não pegou a doença. Quando a pessoa coça o local da picada, as fezes eliminadas pelo mosquito e contaminadas com o parasita penetram na pele através do orifício da picada. E aí se inicia a fase aguda da doença. A segunda é a transmissão oral, que ocorre após a ingestão de alimentos contaminados com as fezes do barbeiro. Essa via de transmissão, hoje em dia, é a mais importante. Há alguns anos, ocorreu um surto de Chagas após a ingestão de alimentos, como açaí, caldo de cana, dentre outros, chamando bastante atenção para a doença e para essa forma de transmissão. A terceira forma de transmissão do parasita é através da mãe com doença de Chagas para o filho durante a gravidez ou parto. E, por fim, por transfusão de sangue ou transplante de órgãos infectados, o que foi muito comum no passado, próximo da década de 90, mas atualmente é raro por causa de todos os testes que se faz no sangue do doador. E quando você deve se suspeitar que pegou a doença de Chagas? A doença de Chagas tem dois estágios, o agudo e o crônico. Os principais sintomas da fase aguda são febre prolongada, normalmente por mais de sete dias, dor de cabeça, fraqueza intensa, mal-estar, inchaço no rosto e nas pernas. Além destes, a pessoa pode ter aumento do fígado, do baço, dos gânglios, náuseas e vômitos. Pode ter ainda inchaço em um dos olhos e vermelhidão no local da picada, que não são tão frequentes, mas são bem característicos da doença de Chagas. Lembrando que esses sintomas começam após 3 a 30 dias da picada. Se nada for feito, os sintomas normalmente desaparecem sozinhos e a doença pode evoluir para a fase crônica. O parasita pode ficar localizado principalmente no coração, mas também afetar o intestino grosso e esôfago. Ele destrói a musculatura desses órgãos, causando aumento do tamanho e flacidez. Para cada órgão destes que é afetado, existem um conjunto de sintomas. No coração, causa a cardite chagásica. O coração fica grande, mais flácido, popularmente conhecido como coração fraco. Com todos os sintomas decorrentes disso, como falta de ar, cansaço, inchaço nas pernas ao longo do dia. É por isso que a doença de Chagas é uma causa importante de insuficiência cardíaca no Brasil. No esôfago, causa um problema chamado megaesôfago. O alimento tem dificuldade de passar do esôfago para o estômago, acaba ocorrendo um acúmulo de alimento no esôfago, e por isso ele aumenta de tamanho. Isso também justifica a dificuldade para engolir os alimentos em engasgos frequentes. No intestino grosso, o resultado da doença é o que chamamos de megacolon. O conteúdo fecal tem dificuldade de progredir, e o resultado é constipação intestinal e o aumento do tamanho do intestino. Por isso o nome megacolon. Um ponto que tem que ficar claro é que uma vez que você tem algum desses problemas, eles são permanentes e irreversíveis. Entendido isso, fica claro que a melhor maneira é se prevenir da doença. E como fazer isso? Não há vacinação para a doença de Chagas. Portanto, o melhor método é evitar o contato com as fezes do barbeiro. Por isso, vale ressaltar as áreas endêmicas no Brasil, que são principalmente região norte e nordeste, e partes de Minas Gerais, como o Vale do Chequitinhonha. É importante lembrar também que o barbeiro tem hábitos noturnos, e vive em casas de pau a pique, cabanas, ninhos de pássaros, toca de animais. Se você for visitar ou morar nessas regiões endêmicas, onde um mosquito pode ser encontrado, você deve tomar cuidado redobrado. Ou seja, uso de repelentes, mosqueteiros, telas ou véus mosqueteiros nas camas. Se for ter alguma atividade noturna, como pesca, usar camisas de mangas longas e calças também. Não sendo essa situação, você deve ficar atento à possibilidade de transmissão oral ingerindo alimentos contaminados. Portanto, sempre verifique se a origem do alimento é confiável e não deixe de lavar corretamente antes de comer. Agora, se você acha que foi contaminado com a doença, o que você deve fazer? Como é o tratamento? Se apresentar os sintomas que eu falei da fase aguda, febre prolongada, cansaço, inchaço no rosto, mal-estar, dentre outros, você deve procurar imediatamente o pronto-socorro. Por exame de sangue, é possível fazer o diagnóstico e, a partir disso, iniciar o tratamento. Na fase aguda, o objetivo do tratamento é promover o alívio e redução dos sintomas causados pelo parasita e, se possível, eliminá-lo. Você deve saber que existem alguns medicamentos que são oferecidos pelo SUS e que podem ajudar a matar o parasita. Já na fase crônica, os medicamentos permitem apenas o controle da doença. Nesse caso, você deve procurar e seguir com o cardiologista se o problema for no coração ou um cirurgião do aparelho digestivo ou um gastroclínico se o problema for megacólum ou megasôfago. Se você tiver interesse, aqui no canal Doutor Ajuda tem mais de um vídeo que pode complementar o que eu falei, que é o de insuficiência cardíaca. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. Você estando bem informado, ajuda seu médico a chegar no melhor diagnóstico e tratamento. Você sabia? A doença de Chagas está entre as quatro principais causas de morte por doenças infecciosas e parasitárias no Brasil? Apesar da diminuição da transmissão, principalmente por vetor, essa doença ainda é muito prevalente no Brasil. Por isso, fique atento. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares. e compartilhe com seus amigos e familiares.